Arma, drogas e drone foram apreendidos em uma área de conflito monitorada pela Polícia Militar. A gente volta a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que conta pra gente como foi, Miguel, que a polícia chegou ao endereço do tráfico. Saulo, foi por meio de denúncias anônimas que a polícia realizou uma operação e apreendeu esses materiais que a gente vê aí na tela. Esta ocorrência foi no bairro Chácaras Canaã, aqui em Governador Valadares. A informação aponta, revelava que os responsáveis pelo tráfico de drogas seriam um jovem de 19 anos e a namorada dele de 20 anos. Portanto, quando os militares chegaram ao local, os denunciados não estavam. Mas a polícia fez uma fiscalização, fez uma busca no apartamento em que eles moram e a polícia encontrou dinheiro, drogas, armas e outros materiais. Inclusive, Saulo, um drone que, segundo a ocorrência, era usado para monitorar a movimentação da polícia naquela região. O tenente da Polícia Militar, Alisson Silva, conta outros detalhes desta ocorrência. Bom, as guarnições tático-móvel do 6º Batalhão receberam uma denúncia informando sobre a prática do tráfico de drogas em um residencial situado no bairro Canaã. Com o apoio do GEPA da 44-CIA, nós deslocamos o local para averiguar a denúncia e incursionamos em um dos prédios, onde encontramos o local já abandonado. Aparentemente, os indivíduos abandonaram o local minutos antes da chegada das guarnições, onde nós arrecadamos farto material, né? Crack, maconha, uma arma de fogo e um drone que, segundo informações, estaria sendo utilizado para monitorar a movimentação policial no condomínio. Pois bem, Saulo, até o início desta edição, os jovens não haviam sido localizados. Eu volto com você.